Chuva é sempre um problema para o motorista, incapaz de prever enxurradas ou alagamentos. E até estacionado, se não tiver uma garagem coberta, o perigo do granizo que danifica a pintura. E aí vem o prejuízo da oficina para reparar aquela quantidade de pontos danificados pelo gelo. Porém, muitas vezes é possível contratar um serviço de valor menor que a oficina especializada, pois dispensa o reparo e a repintura das partes afetadas, que é o famoso martelinho de ouro, que com as ferramentas adequadas e muita habilidade é capaz de restaurar todas as partes atingidas praticamente sem deixar nenhum vestígio. Mais rápido e mais barato.